Olá, coleguinhas! Tudo bom com vocês? Duny Mickey Gamer na área! Conforme prometido, estou passando aqui para divulgar o ganhador da DLC de pintura de Halloween, no evento que a gente fez no comboio das coleguinhas. A gente fez oito viagens nesse evento. Dessas oito viagens, o ganhador participou de seis viagens. É, legal! Vocês têm ideia de quem seja? Algum palpite? Não? Então vamos lá, vou divulgar, hein? O ganhador foi o Marcos! Aê, Marcos! Valeu, parabéns aí! Valeu pelas rodagens! Então o Marcos vai ganhar a DLC de pintura de Halloween, porque no dia 31, segunda-feira agora, às oito e dez da noite, a gente vai fazer uma viagem especial de Halloween. E aí o Marcos vai poder vir com a pintura dele nova e participar com a gente. Beleza, pessoal? Então, continuem participando, acompanhando, participem dos sorteios, dos eventos, dos comboios. E é isso, galera! Valeu! Até a próxima!